Olá meus queridos tudo bem com vocês vamos conversar um pouquinho hoje na nossa aula de física sobre os circuitos elétricos estão construindo circuitos elétricos na verdade o construindo eu vou deixar para você aí de casa mas vou dar uma ideinha vou dar mostrar um pouquinho como é que você pode construir alguns circuitos na sua casa para facilitar algumas coisinhas assim olha lá circuitos elétricos vamos pegar então aqui a ponte elétricos e aí eu vou para aquele contexto bem da sua casa da sua residência da sua escola seu local de trabalho você usa o tempo todo energia elétrica para tudo para acender uma luz para ligar um liquidificador seu computador enfim eu aposto que você pode me dar aí trocentos exemplos né então essa é a ideia mesmo vai pensando onde é que você usa tudo isso será que tem toda essa necessidade de uso cada dia mais eu diria que a gente usa energia elétrica e até um pouco sem consciência tá mais com esse crescimento das tecnologias gente celular tá aí a gente tá o tempo todo e a gente vai fazer o que com ele recarregar né não dá bateria acaba bateria olha que legal o que será que essa bateria faz será que a gente tem bateria o tempo todo o que é uma bateria até legal a gente pensar sobre isso antigamente a gente usava muitas pilhas a gente ainda usa pilha e pilha ele que ele é um armazena ali vão pensar uma certa energia para passar para que o por exemplo controle remoto funcione final de contas você usa ali uma pilha que é uma bateria então você não carrega o seu controle remoto apesar de terem que pilhas recarregáveis já hoje em dia que pode ser até bem legal porque a pilha em si quando ela para de funcionar acaba ela tem que ter é você jogar lá fora tem que ser um lugar especial adequado porque ela contamina então vai aí uma dica para você acabou a pilha toma esse cuidado não joga lá no lixo tá mais junto com o reciclável divide consciência turma mas bora lá então energia elétrica quando a gente está numa casa que você pode perceber uma residência enfim um trabalho que você percebe você tem ali de algum lugar vem essa tal dessa energia elétrica e ela vem como se você olha para fora você vai perceber que existem os postes os postes tem que fios e e esses fios também estão então lá de uma usina seja ela eólica hidrelétrica nuclear termoelétrica enfim de lá está sendo gerada uma energia elétrica que vai para sua casa por meio desses fios e na sua casa existe todo o que é um circuito elétrico olha que bonito para fazer o que com que tudo esteja conectado de alguma maneira mas ao mesmo tempo não fica tudo aceso por exemplo todas as lâmpadas lâmpadas da sua casa elas vão acendendo aos poucos conforme a sua necessidade a não ser que você esqueça tudo aceso que não é uma boa coisa né bora lá daquela pagadinha na luz e ver se realmente precisa acender ou se dá para abrir uma janela isso eu acho bem importante então dentro de uma casa a gente tem vários circuitos elétricos então o que são circuitos elétricos é isso que a gente tem que pensar agora porque a energia elétrica a gente usa o tempo todo né são ligações de elementos que formam um caminho para a corrente elétrica e aí eu quero para tudo um pouquinho vamos falar de corrente elétrica o que é uma corrente elétrica vou fazer uma associação para tentar te ajudar a entender vamos imaginar um túnel e você e outros colegas estão que caminhando nesse túnel você é um elétron então você tá lá andando no túnel bonitinho estão todos andando de uma maneira ordenada para o mesmo sentido sem trombar isso aí esse movimento tá basicamente ele é o que é uma corrente elétrica esse movimento dos elétrons que se movimentam aonde nesse caso no túnel mas o que será que é esse túnel vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês o que seria um túnel associado ao nosso dia a dia um fio exatamente meus senhores isso aqui é um túnel um fio opa então quer dizer que por aqui quando tiver ligado vão passar os elétrons aqui dentro exatamente aqui dentro vão passar os elétrons tá e além disso é importante a gente pensar se você tá lá caminhando no seu túnel de repente cai alguma coisa e fecha o caminho que vai fazer acontecer com você elétron para tudo quem faz quem tem essa função no para tudo aqui dentro do fio o famoso porém não menos importante super tecnológico interruptor sim senhores o interruptor então para que que ele serve ele faz o que ele fecha e abre e vamos dizer assim esse túnel permitindo que a corrente elétrica passe ali então acende e apaga a luz ou no liquidificador aquele botãozinho ele funciona como um interruptor ele permite a passagem de corrente elétrica que faz funcionar seja a luz enfim o que você tiver usando então ele é extremamente importante assim como esse fiozinho aqui também é super importante para que tudo funcione para que tudo flua tudo bem então tá vamos pensar então nos circuitos elétricos agora que você sabe o que é uma corrente elétrica deixa eu só devolver isso aqui para ficar mais fácil olha lá meus queridos que coisa mais bonita o meu exemplo da lâmpada que eu acabei de falar o que a gente tem aqui a gente tem então alguns elementos e materiais que eu vou citar já já mas vamos olhar para esse desenho aqui o azulzinho esse aqui basicamente é o fio esse botão o interruptor lá em cima a gente tem a lâmpada e aqui normalmente a gente tem uma outra coisa que eu vou até mostrar que é esse bocal onde encaixa a lâmpada e esse bocal aqui mais especificamente ele é tipo uma cerâmica e aqui dentro é alguma coisa de um metal e eu já vou explicar porque que ele é desse jeito porque que precisa ser assim assim como o fio também tem algumas propriedades legais para a gente analisar ok então ó imagina que o bocal tá aqui onde você põe a sua lâmpada legal o que será que é isso aqui hein aqui tá representado como uma bateriazinha no caso pode ser como eu disse uma pilha pode ser aqui no caso que vem lá da usina que passa no poste da sua casa e entra tá isso aqui é um gerador é de onde vem a energia que vai iluminar a sua vida ok legal então isso aqui é um circuito elétrico e é importante que ele é o que fechado percebe ó vem e fecha então a corrente elétrica fica passando aqui a único jeito de abrir é quando você aperta o interruptor e aí você permite ou não a passagem da corrente elétrica nesse fio tá bom como eu disse para vocês tem alguns materiais que são extremamente importantes por isso que eu ainda não soltei isso aqui porque a gente vai voltar a conversar dentro desses materiais e elementos que são necessários para formar um circuito para a gente ter um circuito elétrico eu quero falar muito 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 disso aqui ó condutores isolantes tá o que que são condutores isolantes o condutor ele permite tá apesar do nome não ajudar mas ele permite que a corrente elétrica elétrica passe ele deixa a corrente elétrica passar esse metalzinho aqui de dentro ele faz isso ele permite que a corrente elétrica passe aqui por ele para chegar na lâmpada e acender outro caso voltando lá pro meu fio se você perceber a ponta aqui do meu fio se você tiver um dia uma curiosidade de pegar um fio desse por favor não esteja conectado tá na energia isso é muito importante para você não tomar um choque isso aqui é um condutor mas por que será que ele está envolvido nessa coisa de plástico talvez o que será isso aqui de fora porque essa parte aqui de fora é um isolante o que o isolante faz ele não permite ele isola ele fecha né a passagem de corrente elétrica então quando você vai mexer alguém da sua casa enfim for mexer na questão de eletricidade a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar choque então é importante o que essas coisas que isolem aqui eu posso pegar tranquilamente só que se isso tiver conectado na energia elétrica e eu pôr a mão aqui eu vou tomar um choque então a gente precisa ter alguns cuidados tá tem que tomar cuidado mesmo principalmente se você vai seguir a dica e vai construir o seu próprio circuito por exemplo uma luminária começa daqui ok bom então claro que é isolante condutor espero que sim vou devolver aqui rapidinho e aqui ó tem até um desenho bem bonitinho caso ficou difícil ali no fio para vocês verem então aqui dentro tem o condutor metal e aqui fora uma coisa de plástico que é o isolante tá outra coisa que a gente vai falar os geradores eu citei aqui embaixo né a pilha por exemplo é um gerador tá então o gerador ele vai dar essa energia elétrica para o que a gente vai trabalhar por circuito que a gente vai trabalhar então falando de tudo isso a gente tem o que dentro desses elementos e materiais um outro ponto que eu quero falar com vocês que são os resistores resistores por si só essa palavra não sei se te remete a nada se te ajuda mas eu aposto que algum dia você escutou alguém ou você é a pessoa que falou ai queimou a resistência do chuveiro dá o que aquela tristeza no coração porque o banho vai ser como gelado exatamente ah ok dias de calor isso é até bom vai tudo bem mas em dias de frio se você tem o privilégio de ter um chuveiro elétrico na sua casa e uma água quente eu tenho certeza que você vai querer usar isso com consciência não é para ficar três dias no banho não gente não precisa vai ficar enrolando cantando no chuveiro então é importante essa consciência porque nem todos têm esse acesso tão facilmente ao uso do chuveiro parece simples parece que toda casa vai ter mas no fundo no fundo não é bem assim que funciona no nosso país tá legal então queimou a resistência do chuveiro banha um gelado o que a gente faz né a gente vai o que trocar esse resistor mas o que que ele faz em si que qual é a função do resistor por isso que eu acho tão interessante ele basicamente pega energia elétrica lembra que tá vindo lá energia elétrica ele passa por esse resistor ok quando ele passa ali ele transforma ele muda essa energia elétrica em energia térmica que tem relação com temperatura temperatura por isso é que esquenta água então um resistor ele é muito útil ok para esquentar a água do seu chuveiro beleza existe resistores em outros aparelhos em outras coisas que esquentam sim secador de cabelo não esquenta pô tá transformando que energia elétrica em energia térmica tá esquentando ali queima secador de cabelo queima também se você é esse do secador de cabelo tá lá mais um exemplo que pode acontecer então aparece em vários momentos tá legal o que eu quero que a gente entenda e feche de tudo isso aqui você pode na sua casa montar um pequeno circuito levando essa ideia aqui como referência você precisa de algumas coisas tá por exemplo montar uma luminária um abajurzinho não é tão difícil poxa a gente precisa de um fio a gente precisa do bocal no caso a a lâmpada e a gente precisa o que desse gerador e é legal também se você pôr um interruptor o gerador pode ser que nem eu disse uma pilha não precisa estar ligado na tomada é um outro exemplo tá legal então vai lá testa eu acho legal a gente colocar essa mão na massa então pessoal eu acho que é isso o que eu trago pra vocês hoje é que a gente usa muita energia elétrica e a gente precisa ter consciência do uso dela porque nem todos têm um acesso tão fácil a ela vamos ter consciência no nosso uso deixar as luzes mais apagadas se é durante o dia pensar no tempo do banho do chuveiro mas eu acho que isso é assunto pra uma outra aula a gente conversa mais em um outro momento só deixo vocês aí pensando sobre isso sobre o uso tá e como funciona então um circuito elétrico na sua casa tá ok pessoal então beijo pra vocês e até a próxima uma 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 uma